E aí galera, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem dia a dia, assim, uma maquiagem bem simples, né, que você consegue ficar aí no dia a dia, né, tipo, sei lá, você vai trabalhar, fazer essa maquiagem aí basiquinha, uma coisa bem básica mesmo, tá? Tá? Apesar de que eu vou usar alguns produtos, assim, que geralmente muitas pessoas não usariam no dia a dia, mas eu vou usar por questão de que eu tenho sardinhas, né, então eu gosto de tá tampando, sei lá, né, mas a maquiagem de hoje é uma make de dia a dia, tá bom? E já vou começar aqui pedindo pra vocês se inscreverem no canal, vocês assistem o vídeo e vocês não se inscrevem, sabe? Uma coisa tão simples, é de graça, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, Deixa seu like, não esquece, isso é muito importante, tá? Tcharam! Voltei de cara limpa. Primeira coisa que eu usaria no dia a dia, porque eu uso porque a minha pele é oleosa e ela consegue controlar essa oleosidade, é esse serum da Ruby Rose, né, que ele regula a oleosidade, então eu gosto muito dele, né? E aí eu passo, assim, uma gotinha. Lembrando que os produtos que eu estiver usando aqui, gente, são os produtos que eu uso mesmo pra fazer essa maquiagem do dia a dia. Tipo, quando eu posto stories lá no Instagram, aquelas maquiagens básicas, bem uma coisinha bem leve assim, é essa maquiagem que eu tô fazendo aqui, tá? Espero dar uma secada, né? E aí secou, eu venho com essa base, né? Gente, essa base é muito sequinha, então assim, pra usar no dia a dia, se sua pele é mista ou oleosa, ela é maravilhosa, tá? Eu amei, a minha pele, ela é mista, né? E eu amei essa base. Aí a gente vem com o quê? Com o corretivo, eu uso esse também, é da Ruby Rose, né? E aí eu uso ele. Aí eu venho com o corretivo, e o corretivo eu passo mesmo, tá, gente? Sem dó. O corretivo eu passo mesmo, sem dó. E aí o próximo passo é o que ajuda a selar tudinho. Se você nunca usou isso, mulher, usa, porque ele ajuda a selar muito a maquiagem. Que é o pó translúcido, eu uso esse da Louis Anse, né? E, gente, é sério, pó translúcido é vida. Aí eu venho com a sombra. Eu pego o pincel, pego essa palhetinha aqui, ó, que já é velhinha, coitadinha, já tá toda acabada. Como vocês podem ver, eu uso bastante essa sombra, que ela é um tom de pele, assim, um marronzinho bem claro. E aí eu uso essa sombra. Pego um pouquinho e venho, ó, só fazendo um negocinho assim, ó, um contorninho aqui nos olhos. E aí eu venho com o contorno. Aí eu venho com o rímel, eu uso esse. Adivinha? Ruby Rose também, tá? Eu amo esse rímel da Ruby Rose, eu achei muito bom. Extreme Volume Lash Báscara, ó, muito bom. O pincelzinho dele é assim, ó, fininho, fininho. E aí eu passo o rímel normal no olho. Só que aí o rímel eu gosto de exagerar bem, porque eu gosto de deixar assim, ó. Os cilhão mesmo. Finalizei de passar... Gente, olha esses cílios. Olha esse volume, sério. Eu fico chocada. Chocada. E aí é isso no olho. E aí eu venho com essa mesma paletinha, com esse mesmo pincel, limpo, né? E aí eu venho nesse vermelhinho aqui, ó, que eu uso como blush. Eu uso vermelho mesmo, tá, gente? Gente, é vermelho mesmo, não é rosa, é vermelho. Que eu gosto de marcar bem, assim, ó, a bochecha. E aí eu vou passando, assim, ó. Pra quem sempre me pergunta, o iluminador que eu uso é esse. Eu comprei no site da China, tá bom? Então, no site da China. Que tem vídeo aqui no canal ainda, desse site. É só você procurar aqui. E aí Gente, eu fui procurar agora o meu lip tint e eu não sei onde tá. Meu Deus, onde eu botei esse negócio? Eu levei na viagem. Ai, posso ter perdido aquele... Nem não, foi 15 e conta que é negócio. Deus me livre. É, gente, eu não sei onde tá mesmo. Então, o que eu vou fazer é... Mas, geralmente, é o lip tint e esse protetor aqui, labial, que tem protetor solar, né? Eu uso ele e o lip tint, tá? Mas como eu não tenho, não sei onde tá, né? Tassei, mas não sei onde tá a criatura. Eu vou usar esse batom aqui que eu já tenho faz muito tempo. Que é da Colortrend, né? É, Pop Love da Avon. Aí eu vou usar esse aqui. É só pra dar um vermelhinho na boca mesmo, tá, gente? É que aí eu uso o lip tint porque ele dura e eu gosto também, né? Aí a maquiagem fica assim. O cabelo, geralmente, eu deixo solto mesmo. Ou então eu faço um coquezinho, né? Se eu for ficar em casa. Se eu for sair, eu deixo ele solto assim mesmo. E é isso, gente. Basicamente, é essa maquiagem. É só o que eu passo. Bem básico, bem, né? Tranquilo. É isso. Essa é a maquiagem do meu dia a dia, né? Que geralmente eu uso. É, geralmente é essa mesmo, gente. Quando eu, assim, tô muito, sei lá, não quero fazer nada, aí eu só passo um corretivo aqui, faço a sobrancelha e passo o lip tint com protetor. Mas, geralmente, é essa maquiagem que eu faço, né? E é isso. Uma maquiagem bem simples. Dá pra você usar aí pra trabalhar, né? Que também não é tão carregada. E é isso. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de vídeo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não esquece do seu like, que é muito importante. E de se inscrever aqui no canal, tá bom? Não esquece desses dois coisinhas aí, simples, fáceis, que dá pra fazer rapidinho em menos de dois minutos. É isso, gente. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. Fui.